Olá, tudo bem? E aí, você tem assistido aos nossos vídeos? A gente tem mostrado tantas mudanças que estão acontecendo e ainda vão acontecer aqui na Unifil e que envolvem você colaborador, afinal você move a Unifil. Hoje eu vim aqui mostrar o CSA, que é o Centro de Serviços ao Aluno. É um espaço aqui no campus da Avenida JK e que concentra vários serviços antes feitos em setores diferentes. Confira! Este departamento tem o objetivo de atender todos os assuntos da instituição em um único lugar. Antes, o aluno procurava por dois departamentos, o RCC para as tratativas financeiras e a Secretaria para as tratativas acadêmicas. Agora não, o aluno terá um único lugar, um espaço exclusivo para o aluno ambientado. Os guichês possuem o totem, que é a senha de atendimento. Isso facilita para o aluno a espera e a nossa intenção é diminuir esse tempo de espera de atendimento. Nosso horário de atendimento é das oito às vinte e uma, sem intervalo para o almoço. Isso é um grande avanço para a nossa instituição. Mostra uma sinergia entre os serviços e nós, como coordenadores de curso, temos condição de orientar bem o nosso aluno e ele ser muito bem atendido. Ele vai ficar muito satisfeito com esses serviços agora, todos unificados. Facilitou bastante a unificação dos setores de atendimento, onde a gente resolvia antes cada situação financeira ou documentação de aluno, cada um no setor, então a gente ficava sempre indo de um lugar para o outro e aqui tudo no mesmo ponto facilitou, porque a gente utiliza os intervalos que a gente tem de aula, a ampliação do horário de atendimento ajudou bastante nesse sentido e a agilidade até no atendimento. Hoje mesmo eu vim até aqui resolver a situação de um documento e outro também de financeira e conseguir ser atendida com agilidade no mesmo local, sem precisar ficar me deslocando. Lembrando que o Colégio Londrinense tem participação no CSA. Todos os assuntos financeiros do Colégio Londrinense são tratados aqui. Se você precisar encaminhar um pai do Colégio Londrinense para uma tratativa financeira, é no CSA que esse pai deverá ser encaminhado. O departamento CSA é o único lugar que um aluno pode ser encaminhado para qualquer tipo de serviço. Não encaminhe esse aluno para outros departamentos, pois aqui ficou concentrado todo o atendimento. É aqui que o aluno resolve e não há encaminhamento para outro departamento. TEMPRE 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 T